Os riscos e perigos a que estamos sujeitos no trânsito estão relacionados com riscos e perigos. No trânsito tem relação com o que? Vamos ver. Os veículos, condutores, as vias de trânsito, o ambiente e o comportamento das pessoas. A gente precisa analisar, né? Porque são tantos itens aqui dentro dessa alternativa A que será que todos eles oferecem risco? Vamos ver. Veículos. São riscos que a gente pode encontrar aí no trânsito? Sim. Veículos em mau estado de conservação, veículos irregulares, com certeza. E condutores também. Isso inclusive é o que mais acontece, né? Condutores oferecendo risco aí para outros usuários do trânsito. As vias de trânsito rápido? Também. Tem muita via aí em péssimo estado de conservação, o negócio não tá legal não. O ambiente? Sim, quando fala ambiente envolve aí chuva, calor, frio e vai. Comportamento das pessoas. Quando fala pessoas aqui, eu entendo que seja demais usuários do trânsito, né? Porque condutores já foi falado aqui. Então aqui entra pedestres, ciclistas e outros usuários. Sim, todos eles são elementos que vão de alguma forma, em algum momento, oferecer aqui riscos no trânsito, sim. Então essa alternativa A pode ser ela a resposta. Alternativa B. Os lotes lindeiros ao longo das vias. Lotes lindeiros são áreas encontradas às margens das vias. Um lote mesmo, uma área, um estacionamento, um posto de combustível, qualquer coisa. Isso oferece risco ao trânsito? Olha, a não ser um caso extremamente excepcional. Teria que ter um caso bem específico, bem desenhado aqui para a gente ver e entender que sim. Mas de um modo geral, eu entendo que não. Lotes lindeiros não vão oferecer riscos ao trânsito, não. As edificações nas áreas urbanas, do mesmo modo que os lotes lindeiros são coisas estáticas, estão ali paradas, né? Não tem uma relação direta com o perigo ou risco ao trânsito, as edificações também não tem. Letra C, fora. A sinalização das vias, olha, a sinalização das vias, elas estão ali até para fazer com que os riscos diminuam. Se de alguma forma essa sinalização estiver errada, incorreta, ao ponto de oferecer um risco, é porque ela foi colocada totalmente de forma indevida. Então o que a gente tem como regra geral é que a sinalização não está ali para oferecer risco, ok? Pode acontecer, mas não é o padrão. Então eu diria aqui que a letra D está fora, letra A mesmo é a resposta.